Agora a gente conversa com a Sueli, que é dona da marca Sueli Tenório. Também está inaugurando aqui no Mega Moda Park. Sueli, você que já tem um nome no mercado, trabalha muito bem os bores, lindíssimo. Vocês estão vendo aí as fotos, as imagens, cada bore um mais lindo do que o outro. Agora abriu as portas aqui no Mega Moda Park com novidade, né Sueli? É, agora a gente abre a segunda loja com multimarca, que é a grande novidade do shopping, é a loja multimarca, Sueli Tenório Multimarcas. E a minha marca também, Sueli Tenório Bore, e a gente está trazendo para cá também. Gente, olha só, tem gente famosa usando a sua marca, né? Priscila Pedrosa fez um ensaio lindíssimo. É, a nossa última campanha foi com a Pri, lá em Pirinópolis, e foi um sucesso. E para quem não conhece, fala um pouquinho desse trabalho que vocês desenvolvem, né? Tem muito tempo? Sim, tem três anos que a gente chegou aqui em Goiânia, trabalhando com o Bore, fabricando o Bore, a nossa marca. E nesse período de três anos, a gente vinha pensando já em colocar essa outra loja com as multimarcas. Tinha muito pedido, né? Sim, sim, porque eu já trabalhava antes com as multimarcas, né? Aí a vontade sempre ficou de abrir outra loja e lançar uma outra linha minha, que é Sueli Tenório e os Bore da linha Premium, que a gente lançou com a Priscila agora, a última campanha foi, já dos Bore da linha Premium, que a gente já abriu a loja e inaugurou com esses Bores. Gente, a coleção tá linda, um look mais lindo do que o outro, né? E a localização super privilegiada, né? Você pensou bem, né? Bem na porta do Mega Moda Park, né? Não tem como errar. Sim, a gente no primeiro dia que lançou o shopping Mega Moda Park, a gente veio no primeiro dia de venda e a gente já adquiriu a nossa loja bem privilegiada, de frente, com a nossa vitrine de frente pra rua, com acesso bem legal pra que os de lojista possam chegar até nós com facilidade. Você que faz toda a seleção das peças, né? Sim, eu mesma. Eu mesmo que escolho, eu mesmo que desenvolvo, eu procuro, eu me inspiro em grandes marcas. E o que é que tá na moda? Me conta aí, eu vi muita listra, tem muita listra na moda, né? É, não sai, né? A listra, ela é... ela tem que ter, né? O Poá, ele veio com tudo, o lurex, o lurex agora é a sensação do momento. Final de ano agora só vai dar lurex, então a gente tá preparando já uma vitrine especial. Semana que vem a gente vai tá com uma vitrine, a loja vai tá cheia com a nossa coleção já de Réveillon. Legendas por TIAGO ANDERSON